Pessoal, olha que interessante Um pintinho começou a se formar Dá pra ver até o corpinho Estão vendo esse negócio transparente no meio? Esse é o corpinho dele que começou a se formar Eu fiz um vídeo explicando um pouco sobre isso Mas eu gostaria de mostrar na prática Eu expliquei porque isso acontece Deixa eu ver se alguns desses ovos ainda também estão assim Estavam juntos Esse não está fértil Isso é o ovo caipira, tá pessoal? Só pra ver Não tem como a gente adivinhar qual está fértil e qual não está Pra mostrar pra vocês Olha, esses dois estão normais Normais, normais Sem problema nenhum Quebrei por conta que poderia estar também desse jeito aqui Eu expliquei pra vocês em um vídeo anterior Por que que isso acontece Eu tirei uma foto na câmera macro Pra câmera macro ela dá pra... Com detalhes pra vocês verem isso aqui, ó Então por enquanto só tem esse ovo Porque são das caipiras As caipiras às vezes não tem dia que fica com galo Tem dia que não fica É um pouco bagunçado Porque a gente não bota ovo de fértil dela pra chocar Mas eu quero deixar isso aqui Como um alerta pra todos vocês Saberem que realmente O que eu falei no outro vídeo É isso daqui Esse aqui, ó Essas veiazinhas Estão dilatadas Porque o embrião morreu Como eu já falei em um vídeo Esse ovo faz algumas horas já que eu quebrei E eu deixei guardado aqui Pra eu fazer um vídeo pra vocês Por isso que ele está um pouco engiado E esse negocinho no meio Eu tirei a foto com a câmera macro E eu vou mostrar pra vocês agora Vocês vão ver Como é o embriãozinho Então esse negócio no meio aqui Já é o corpo do pintinho Que já estava se formando Essa é a importância da gente Fazer os procedimentos corretos Aqui são 5 horas da tarde Eu vou mostrar Olha como é que está o sol pegado O sol está pegando fogo E dentro de casa Mesmo em um local arejado Em um local ambiente Ainda está quente, pessoal Uma hora da tarde Meio dia e meia Está dando 34 graus brincando E é isso que vai fazer com que Esses ovos aqui Eles entrem em estado De incubação Mesmo fora da galinha Mesmo fora de uma chocadeira Beleza? A todos vocês um forte abraço Deixe seu like Se você gostou desse vídeo Essa dica aqui vai sim servir pra você Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu vou estar tendo o maior Prazer em responder todos vocês Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo Tchau